Uma cidade com dezenas de ocupações irregulares, famílias crescendo, gente chegando, o desemprego aumentando e o sonho de viver numa casa digna, ficando cada dia mais distante. Essa era a Araguaína em 2012. A solução estava na cabeça de um engenheiro sonhador, Ronaldo Dimas, o novo prefeito da cidade. Ele articulou projetos para construção de bairros completos. Deu a casa, a escola, a creche, a praça, a rua asfaltada, a calçada, a iluminação. Tudo que um ser humano precisa para viver e voltar a sonhar. Foram 30 mil pessoas beneficiadas, 6.200 casas. Onde era só Matagal, hoje são bairros que abrigam projetos de vida, onde mora a esperança. O Ronaldo Dimas mudou a minha vida e eu tenho muito o que agradecer. Ele sim mudou a minha vida. Aí transformou a minha vida e a vida dos meus filhos. Ele merece ganhar para ele trabalhar mais, para nós. Fico muito feliz de ver isso acontecendo, fico muito feliz de poder fazer a transformação na vida desta população. E aí a gente vê a parte econômica agora muito horrível. Barbearia, salão de beleza, supermercado, lojas de material de construção, farmácia, enfim. Uma atividade que gera milhares já de emprego aqui para toda essa população. Ronaldo Dimas sabe como construir. Vai beneficiar 30 mil famílias com casas novas e o cheque moradia para reforma e ampliação. E na capital, vai usar o patrimônio imobiliário que pertence ao Estado para fazer bairros populares completos, como fez em Araguaína. A mudança vem do nosso interior.